E aí galera firmeza aqui é o Marvigod trazendo mais um vídeo de notícias do Fortnite Battle Royale Vamos falar do patch 1.10, bora lá Antes de mais nada no release que eles soltaram sobre o patch eles falaram sobre o The Game Awards Que ocorre agora nessa quinta-feira dia 7 Eu acho que pra gente aqui do Brasil se eu não me engano vai ser de madrugada Vai ser uma hora da manhã da sexta-feira, então de quinta pra sexta Eu vou colocar a informação aí no vídeo certinha pra vocês E por que eles falaram do The Game Awards que é uma das premiações aí que o pessoal mais fica empolgado Pra ver quem ganha melhor game do ano, etc Tem várias premiações de game do ano, mas essa aqui todo mundo fica olhando Falam que é o Oscar do game de jogos do ano Eu não ligo muito, mas o Fortnite está participando como um dos melhores multiplayer de 2017 E durante essa transmissão eles vão mostrar um novo modo Vão anunciar um novo modo Provavelmente vai ser durante o show da transmissão E eles comentaram aqui Novo modo por tempo limitado será revelado Tô muito curioso pra saber o que vai acontecer Comenta aí o que você acha que pode ser esse novo modo Nova interface pro inventário Finalmente eles trabalharam nisso E dá uma olhadinha aí na imagem Eu não sei como é que vai ser mecanicamente pra mexer nisso Mas separaram ali, né, recursos, munição e os equipamentos que a gente pega E espero que também esteja mais fácil pra droopar Pra organizar, né, você seleciona um e passa pro último Por exemplo, aí você troca de posição E não você tira todos e depois coloca na ordem que você quer Eu acho que vai ser mais ou menos isso Eu não experimentei ainda Mas tá aí Novo inventário Ainda bem que eles estão trabalhando Então todo mundo reclamava Pra quem usa o computador Nunca foi tão problema assim Mas, meu, no controle é horrível mexer nesse inventário Antes desse inventário V2 agora, né É a versão 2 do inventário Uma notícia que não é do Battle Royale Mas é do modo salve o mundo Eu só vou mostrar porque eu achei as skins muito legais São umas skins comemorativas da versão do Xbox One X O novo console da Microsoft E só mostrando pra ver como que essa equipe do Fortnite aí A equipe da Epic sabe fazer umas skins muito legais Todas as skins do Battle Royale Praticamente todas ali eu acho sensacionais E pra quem tem Playstation Tem também skins exclusivas Com a temática do Playstation Se eu não me engano Agora sim, vamos falar de jogabilidade Diminuímos em 35% a chance de ganhar ataduras Em baús de tesouro E entregas de suprimentos Que são os supply drops Ataduras são aquelas que você cura E vai até 75 de vida Realmente, atadura Sai atadura pra caramba no loot Cês tão ligados Reduzimos a assistência de mira Para os controles Isso deve facilitar a condução De alvos Com rifles de precisão As snipers Realmente Tá muito forte a assistência de mira Pra quem usa controle E assim Tipo, o cara se movimenta A mira fica querendo ir junto com ele Se ele cruza assim Um outro inimigo Cruza a sua frente A mira vai Não é bem assim que tem que funcionar Tem que funcionar Tipo, bem mais leve Entendeu? Quase imperceptível Se você jogar no PC Isso acontece praticamente em qualquer jogo De console Porque é muito mais difícil mirar Com o controle E ela serve pra Diminuir a velocidade da mira Quando estiver perto Do alvo Então se o cara mexe muito rápido Aí vai chegar perto do alvo Ela dá uma diminuidinha Pra facilitar O encaixe da mira Não que a mirem Você largue o controle Só aperta o gatilho de tiro E acerta Não é isso, tá? Modificações nas armas Eles removeram as balas traçantes Das SMGs Com silenciador Que é uma das novas armas Aquela que faz um barulhinho Bem levinho De longe Não se escuta Se você estiver bem perto E a bala dela Você via o rastro da bala Agora a gente não vai ver mais O rastro da bala Desta arma O que faz sentido É uma arma silenciada Então você não sabe De onde está vindo o tiro A não ser que você tome o tiro Certo? E rifles de precisão As snipers Aquelas que você tem que recarregar A cada tiro Você não vai poder Ficar segurando a mira E o boneco vai recarregar sozinho Você vai ter que tirar a mira Pra ele fazer o bolt action E aí pôr a mira de novo Pra você atirar Mudança importante Nas armadilhas Eles reduziram O som ambiente das armadilhas E agora os sons São menos frequentes O que quer dizer isso? Por exemplo Você põe aquela armadilha De choque no teto Ou de choque de parede E aí ele fica Esse Vai demorar um pouquinho mais Vai ser um pouquinho mais lento Não vai ficar fazendo toda hora E vai ser um volume mais baixo Então Provavelmente Você vai ter que tomar mais cuidado Pra entrar em alguns locais E Meu Vai ser bem mais mortal As armadilhas Vamos ver Ah Mas eles adicionaram Um novo som Um som de alerta Que é ativado Quando o jogador Se aproxima De uma armadilha De teto Ou de parede Não Pelo jeito As armadilhas de chão Não vão ter isso Então vai ter um somzinho Novo aí Pra gente ficar esperto Mudança importantíssima Os passos Dos companheiros Quando você tá jogando Em dupla Ou squad Agora são mais silenciosos Do que os passos Dos inimigos E isso aí demorou Já era pra ser bem padrãozinho Do jogo Quem nunca se assustou Com o passo Do seu companheiro Opa Tem gente chegando Era só o seu amigo Andando Eles adicionaram também Sons diferentes Para os passos Quando a gente tá andando Sobre madeiras Vai ser um som diferente Pedra Metal Terra E grama Então todos esses Vão ter sons diferentes Aí você vai saber Se o cara tá fora Se o cara tá dentro Agora é mais fácil Ouvir os passos Através de paredes Agora os sons Das snipers Podem ser escutados De maior distância Antes era 180 metros Foi pra 250 metros O volume do som Das espingardas Táticas Foi reduzido Mas não o alcance Você vai escutar Na mesma distância Mas um mais baixinho E o revólver Também teve bastante Som reduzido Em equipar o revólver Recarregar o revólver E disparar com ele E novos sons Para os itens Kit médico Poção de escudo E do suco Gloop Eu fico imaginando A gente tem o mesmo som De atadura Pro kit médico Acho que vai ser Um som diferente agora A poção Ele vai tomando Podia ser um som De gole Eu espero que seja isso E o suco Gloop também Vamos ver se vai ficar Pelo menos engraçado O Fortnite tem uma Certa irreverência Agora quando o cara Usa aquela plataforma De salto Que o cara abre O paraquedas O cara pode instalar Que ele pula Pula Ele pula E abre o paraquedas Às vezes vem por cima De você E te ataca Agora vai ser mais fácil Vai ser mais alto O som Para você ouvir Ele planando Com o paraquedinhas Então é isso aí Essas são as informações Do patch 1.10 O que eu mais estou ansioso Para testar É a interface nova Espero que esteja Bem mais fácil Para manejar as coisas E organizar os objetos No controle Eu fiz uma pesquisa No último vídeo Sobre patch Que eu trouxe Sobre notícias E a imensa e esmagadora Maioria das pessoas Votaram que sim Queriam ver notícias Sobre o Battle Royale Do Fortnite Então estou tentando Trazer aqui Assim que eu consigo A informação Beleza? Então é isso aí galera Valeu por ter assistido Vou ficando por aqui Um grande abraço do bigode E até o próximo vídeo Fui! E não esquece do like! Fui! 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 Obrigado.